Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet, violmota, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance aos correntes. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, investe aqui, Bomba Pet, sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu peço. Com a equipe, Bomba Pet, violmota, todo mundo quer jogar. Com a equipe, Bomba Pet, violmota, todo mundo quer jogar. Com a equipe, Bomba Pet, violmota, todo mundo quer jogar. Com a equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet, sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu peço com a equipe, Bomba Pet. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Pediu, recebeu. Um pico pra frente. Um levantamento. Um levantamento. Um levantamento. Um levantamento. O torcedor do Flamengo sabe, a história é recente, ela não mente. Cabanhas, o América do Neste em 2008, é o Luiz do Santo André que está com calma. E você pode apimentar também a sua vida em família com o Playstation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele. E o outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adota também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão, aqui não. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele. E o outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adota também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão, aqui não. É, não é, estamos vendo. A gente viu a imagem ali e agora estamos vendo o replay. Dominou. E o corte da Zara vai começar tudo Aqui atrás E você pode apimentar também a sua vida em família Com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Aí ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Tá levando os braços o árbitro Fim de papo desse primeiro tempo Fim de papo desse primeiro tempo Pelo meio tá com o relacionado, tem que ser pelos lados Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo Bola, 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 vamos pros 45 minutos decisivos E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Aí ele vai e vira o jogo Você vai e revira pra cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Vem o chute E foi perigosa, hein? E foi perigosa Chega de veneno Direto na linha de fundo Pegou mal, pegou Direto pra linha de fundo Essa bola Toque de cabeça Quem é que chega? Passamos de 15 minutos na segunda etapa Próximo domingo O Esporte Internativo passa dois grandes jogos da quinta rodada, hein? Quatro da tarde tem Santa Cruz e Bahia Priga direta por uma vaga E às sete da noite tem Ceará e treze Vamos mostrar essa rodada dupla na tela do Esporte Internativo, hein? Dois grandes jogos No próximo domingo E a falta tá marcada E já tem jogador ali no meio sentido Olha lá, ó Ó Olha lá, ó Ó Esse canteio, hein? Esse canteio Vem bola cruzada pra área Vem bola cruzada pra área Vem bola cruzada pra área Tá Olha só ela saiu Trocou Trocou Aham Ele achou que era Você pressionou ele pra ver ele riu dele mesmo Uma hora ele Trocou Ele deu uma risadinha Sabe muito, né? Sabe muito Ele tava dois passinhos adiantados Se ele tava no local certo ali Um pouquinho atrás Dava pra ele chegar Como ele tava adiantado Ele caiu Não chegou Vai lá, ó Ó Gol Ele 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 na cara Fecha de novo Um a zero Pressionava, pressionava, pressionava Até que fez o gol, Vitor Sérgio Fez o gol e na jogada que eu falei ainda há pouco Que tá funcionando muito bem E é interessante, né? Que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida A chance agora! Vai lá, ó Ó Toca a bola Tranquilo Os jogadores bem distribuídos no campo Não se apressa na hora de fazer o passe Já chegou dando no meio do adversário Toca de cabeça Olha lá, ó Ó Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço E o Gilson Guimarães Só tô usando o remédio pra crescer a cadeira Não tô usando o remédio Porque esse remédio Ele dá uma alteração Pra uma outra parte Fim de papo termina o jogo Você também participa Mandando a sua mensagem aqui no Twitter do Esporte Interativo E aí E aí Obrigado.